O atacante Jacaré, 19 anos, ele é o Francisco Silva Costa, 19 anos, virou em casa. Jacaré, qual é a sua expectativa em relação a essa sua chegada aqui ao Calcaia, como aconteceu esse acerto? Minha expectativa para o Calcaia é chegar e poder dar o meu melhor aqui dentro de campo, ajudar meus companheiros a conquistar o objetivo, que é um só, que é botar o Calcaia na primeira divisão do campeonato cearense e, se Deus quiser, com o título. Agora, fala um pouquinho para o torcedor do Calcaia que está escutando a gente, está vendo essa reportagem da sua carreira, você começou onde, você é de que cidade, você é de que cidade, fala um pouquinho da sua carreira para a gente. Olá, eu sou da cidade de Caririassu, comecei no ICASA com 17 anos, joguei a Fares Lopes, fui emprestado para o Fortaleza, onde pude jogar campeonato cearense sub-20, fiz algumas partidas com o Rogério Senne, no profissional, e fui campeão da Copa do Nordeste sub-20 lá também. E eu cheguei aqui no Calcaia para fazer o que eu fiz nesses outros clubes, onde eu passei, fui campeão, e, se Deus quiser, vou dar outro título aqui ao torcedor do Calcaia. Você falou que você trabalhou com o Rogério Senne. Qual é o diferencial do Rogério Senne nesse trabalho com os jogadores que passam com ele? Porque todo jogador fala, mas o Rogério é um técnico diferenciado. O que ele fala para os jogadores? O que você conseguiu extrair desse trabalho com o Rogério Senne? Sim, a partir que eu comecei a trabalhar com o Rogério Senne, eu aprendi várias coisas, onde ele passa um trabalho diferenciado, onde ele também aprendeu muito lá no São Paulo, e pôde passar para a gente várias coisas, vários conselhos que a gente vai adquirindo dia a dia, e, graças a Deus, pude aprender muito com ele. Agora, você foi o Fortaleza, um time grande, você jogou sub-20, foi campeão. Então, chega com peso menor aqui, por exemplo, que tem jogador que chega no clube tendo que demonstrar serviço. Você, quando passa por essa bagagem, apesar dos 19 anos, o jogador chega um pouquinho sem, tendo aquele peso? Não, não. Em todo clube que a gente passa, como a gente sabe que o Calcaia é um clube grande, é um clube que está brigando aí para subir, o peso tem peso, em todo clube que a gente passa tem peso, sim. Mas, eu venho com a mentalidade de fazer o meu trabalho, e, se Deus quiser, dá alegria aos torcedores calcaenses. E, para encerrar, o Calcaia está em uma fase espetacular no campeonato, são cinco jogos, cinco vitórias. Tem um jogo já no próximo sábado, diante do Maracanã. Você já tem condição de jogo, você já espera ter situação regularizada para jogar. Como é a sua situação para essa semana já? Eu espero ter minha situação regularizada para jogar, e, como você falou, o Calcaia vem num momento muito maravilhoso. Parabéns ao trabalho do Washington, que vem sendo brilhante, diante da equipe. E, se Deus quiser, vamos manter continuidade aí, para que a gente possa sair vitorioso. Você é atacante que cai mais pelo lado, ou jogador que flutua, vem com a bola de trás, qual é o seu estilo? Eu sou jogador que joga mais pelo lado, mas se o professor precisar para flutuar também, eu já fiz isso no Fortaleza Sub-20, também flutua.